Vamos voltar ao vivo para o centro de Florianópolis, deixa eu chamar ele, Laércio Botega, está com o nosso consultor financeiro, o nosso quadro Boleto Pago, que todas as quintas traz aqui informações importantes para você cuidar das finanças. Hoje, especialmente nesta sexta-feira, o quadro está acontecendo na rua para ajudar as pessoas que estão no bate-perna atrás do desconto, hein, Marista? Pois é, eu quero saber, viu, Laércio, se o pessoal está com dúvida e também na hora de fazer compras, o que o nosso especialista está ajudando aí também? Conta para a gente. Maricela, nós mudamos de ponto agora, estamos aqui no cruzamento das ruas Felipe Schmidt com Jerônimo Coelho no centro de Florianópolis, como a gente pode ver ainda, movimento bastante intenso, porque é meio-dia, algumas pessoas estão aproveitando essa hora do dia para fazer as compras, como a gente pode ver, essa Felipe Schmidt aqui está lotada, tem um palhaço ali, está animando o pessoal aqui no centro de Florianópolis, mas como eu disse, está todo mundo comprando, aproveitando os descontos que vão até 70%, um descontão. E o nosso consultor aqui financeiro está com a gente aqui, que é o Paulo. Paulo, a gente estava falando aqui, antes de entrar no ar, estava trocando uma ideia, da questão de tomar cuidado. Geralmente, você vai comprar um produto e não é aquele preço, na verdade, ele acaba sendo um pouco mais caro. Exatamente, eu diria assim, na Black Friday você tem duas armadilhas que você tem que se preocupar em casa. A primeira é justamente essa que o Loeste falou, vê na internet, em outras lojas, se aquele desconto é realmente válido. A gente já viu casos que a loja sobe o preço e oferece o desconto, e aí você vai achar que está pagando mais barato. Segunda armadilha, ok, comprou, ganhou desconto do produto, aí você vai lá e parcela. Parcela sem juros. Se você parcelar, imagina se você ganha um desconto de 20% e paga 30% de juros, você ainda vai estar saindo perdendo. Então, essas são as duas principais armadilhas na Black Friday. E principal dica, peça bastante desconto. Tem até um personagem lá, isso bem famoso, que ele fala assim, o desconto é muito maior quando eu não compro nada. Ah, tá certo. É, não comprou nada vai ter um baita descontão, vai sobrar dinheiro. Mas daí se quer comprar, o jeito realmente é bater perna, pesquisar, aproveitar o dia. Mesmo que peguem muitas filas, porque hoje a gente viu por aqui lugares com filas gigantes. Tem uma loja aqui no centro de Florianópolis, por exemplo, que as pessoas estão desde a madrugada ainda na fila, para você ter uma ideia. Muita gente comprando, saindo com bolsas e mais bolsas. Então, bater perna. Bater perna, bater perna. E assim, pensa bastante se aquele produto vai fazer sentido para você, né? Eu conversei com vários lojistas e a maioria do pessoal falou que o que está mais vendendo é televisão e celular. Geralmente as pessoas já têm televisão e celular. Estão tentando trocar para o melhor, mas às vezes aperta o orçamento para gastar com uma coisa que não precisava. Então assim, bate perna, mas pensa bem na consciência se vai fazer sentido você comprar aquilo e não se endividar, né gente? Tá certo. Então, Paulo, obrigado pela participação com a gente aqui no SBT Meio Dia. Boleto pago direto do centro de Florianópolis, aqui a rua Felipe Schmidt, essa aqui a rua Jerônimo Coelho. Como a gente pode ver, bem movimentadas essas ruas aqui em Florianópolis, porque hoje é a Black. E deve movimentar em Santa Catarina cerca de 129 milhões de reais. Só na capital do estado, Florianópolis, são 25 milhões de reais. É um incremento e tanto para o comércio, ainda mais nessa época do ano que estão chegando as festividades. O pessoal está aproveitando para economizar. Vamos dar mais uma olhada aqui, dar uma geral aqui no pessoal, que está no centro de Florianópolis, assim como a gente mostrou no SBT Meio Dia em outras cidades de Santa Catarina. O pessoal está aproveitando para procurar desconto. Fernando Machado, Maristete, com vocês no estúdio. Movimentação ali, né? E aí os vendedores fazem de tudo para roubar a sua atenção e garantir a venda. Seguinte, taca o dinheiro na mão, pechincha. Hoje as lojas vão abrir desconto, então é a oportunidade. E só compra aquilo que você realmente precisa, não vai comprometer o orçamento.